Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um chaveirinho de lápis para o dia dos professores. Eu vou estar fazendo de presente para a professora do meu filho. Ano passado eu fiz para outra professora dele, eu fiz em tons de amarelo, não é assim, tons não, fiz ele no amarelo e aí meu filho viu, adorou, queria um também, eu fiz um verde para ele. E agora esse ano eu vou fazer um rosa para a professora dele. Vai ficar muito fofinho. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado e também vou colocar a foto dos outros que eu fiz, tá bom? Vou utilizar aqui essas duas cores. Aqui é o porcelana da amigurumi e esse daqui é a cor 3334. Se eu não me engano é o pitaya, tá? Vou utilizar a agulha 3, porque para fazer amigurumi eu prefiro usar a agulha 3 porque eu aperto muito o meu ponto, então a 3 fica boa para mim. E vou usar a agulha de tapeceiro também, né? Para estar ajudando a fazer os bordadinhos. Vou usar o preto para fazer o bordado do olho e da boquinha. E... Ah, vou usar também aqui, enchimento. Eu guardo todos esses arremates aqui, ó, num potinho e vou utilizando para colocar nos chaveirinhos. Quando dou de presente e até mesmo para vender, eu coloco esses enchimentos aqui de sobrinha de linha, tá? Só para amigurumi, quando faz amigurumi para criança mesmo, né? Aí eu coloco enchimento de fibra mesmo, mas só para chaveiros que eu uso esses daqui, que é com os arrematezinhos das linhas que eu uso. Bom, é isso. Eu vou deixar o link da videoaula que eu vou seguir na descrição do vídeo, tá bom? É isso. Então, vamos lá para a produção. Produção não, né? Vamos lá fazer essa pecinha fofa. Antes, eu queria convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, a estar se inscrevendo, ativando o sininho com as opções todas para não perder nenhum vídeo novo. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, tá? E no final do vídeo, deixa nos comentários qual a cor que vocês mais gostaram, tá? O rosinha, o verde ou o amarelo, que eu vou mostrar para vocês a foto depois. Então, vou lá iniciar essa produçãozinha com sobrinhas, ó, e já volto para mostrar o resultado para vocês. Voltei e olha que gracinha que ficou. Gente, eu tô encantada. É muito fofo, fica o resultado muito fofo, super rápido de fazer. E olha que gracinha, gente. Ficou no rosa. Vou colocar aqui a foto dele, que eu já fiz no verde e no amarelo. Ficou muito fofo, né? E é bem rapidinho de fazer, gente. Nossa, eu comecei agora. Acho que eu não levei uma hora para fazer. Nem sei, nem contei. Eu fui fazendo. E olha que gracinha. Aqui eu bordei com amigurumi preto também e fiz aqui uma alcinha de correntinhas. correntinhas. Eu tinha feito para o meu filho só a linha só, né? Aqui. E coloquei numa argolinha de chaveiro. Só que com o tempo, conforme vai balançando na mochilinha, acabou arrebentando a linha. Né? Ainda bem que arrebentou na sala. A professora guardou para ele. E aí, eu peguei no outro dia. E aí, dessa vez, eu fiz um de correntinhas, para ficar bem grossinho, né? Para não ter o perigo de arrebentar e perder. E olha que fofinho, gente. Aqui na ponta, eu coloco um pedacinho de papelão, né? Eu recorto do tamanho aqui. Eu usei uma moeda de 10 centavos. Coloquei assim no papelão, né? Risquei e cortei para estar deixando aqui essa parte mais retinha e durinha. E coloquei o enchimento, né? Com os arremates que eu tenho aqui. E saiu essa fofura. Olha que gracinha. Deixa eu pegar aqui a balança e a fita métrica, para vocês terem uma noção de quanto que ele mede e quanto que ele pesa. Eu segui exatamente a videoaula da professora. Até vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Fiz igualzinho dela. E aí, eu vou mostrar aqui como que ficou o peso e as medidas. Espera aí. Ó, então, eu tô aqui já com a fita métrica e com a balança. Ó, a balança está zerada. Vamos ver o quanto que ele ficou pesando. 16 gramas. Dá para vocês ver direitinho? Deixa eu levantar um pouquinho o celular assim. Ui? 16. 16 gramas. Ele ficou pesando. Bem levinho e bem rapidinho de fazer. E a medida... Ó, daqui da base até a pontinha ficou com quase 11 centímetros, tá? A alça, ó, com quase 14. Mas a alça não conta muito porque vai depender de gosto, né? Você faz o tamanho que você quiser. Mas aqui, ele mesmo só ficou com 11 centímetros de comprimento e de largura. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, ficou praticamente uns 3,5, eu acho. Né? Meio difícil de medir assim, redondinho. De 3,5 a 4. Tá? Aqui, eu vou colocar uma argolinha de chaveiro, né? Eu vou colocar para a professora, para tirar uma fotinha também, vai ficar mais bonitinho. Mas os próximos que eu fizer, eu vou fazer assim. Com essa argolinha aqui, vai ficar melhor. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários a cor que você achou mais bonita. Vou deixar aqui a foto dos 3 juntos. E aí, você escolhe. Qual que ficou mais bonitinho? Comenta aqui para eu saber. Tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau!